E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa mais um vlog de leitura dessa série de vídeos lendo Trono de Vidro. E hoje eu vou começar a ler A Lâmina da Assassina, que é um livro que foi lançado depois dos primeiros de Trono de Vidro e ele contém alguns contos da vida da Selene antes do primeiro livro. Quando ela era uma assassina, tipo, quando ela tinha 16 anos, por aí. Então eu vou conhecer todas essas histórias, vou finalmente conhecer o Sam, né, que foi o primeiro amor da Selene. Tô mega animada pra ler aqui com vocês. Eu vou comentando conforme eu vou lendo os contos, tá? Então eu vou deixar as minhas considerações. E é isso! Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link pra vocês assistirem a playlist com todos os vlogs de leitura. Já tem os dois primeiros, Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. E estamos seguindo agora, vamos até o fim. Também vou deixar o link das playlists de Acotar e dos vídeos de Crescent City, que são da mesma autora, da Sarah J. Maes. Espero que vocês gostem desse vídeo, vai ter spoilers. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo, ativar o sininho de notificação também pra receber sempre as postagens. Compartilhar com os amigos, se vocês gostarem. E o link pra você comprar todos os livros de Trono de Vidro, da série Trono de Vidro, tá aqui na descrição. Use o link e apoie o canal. Dessa forma, comprando com o meu link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma comissão sempre que vocês utilizarem o link. Então já pega, salva no navegador e sempre usa o meu link pra me ajudar bastante. E é isso! Bora pro vlog de leitura! Oi, gente! Tudo bem por aí? E vim falar já sobre a leitura, fazer updates. Eu li os dois primeiros contos do livro. O primeiro é sobre aqueles piratas lá. Só deixa eu pegar o nome certinho, né? Pra gente fazer bonitinho aqui no vídeo. Assassina e o Lorde Pirata. Eu li esse primeiro, né? Que é o primeiro conto. Eu gostei. Eu acho que foi um pouco difícil pra mim de ler a história na realidade, porque eu achei ela um pouquinho arrastada. Eu achei ela um pouquinho arrastada, embora aconteça muita coisa, né? Eu fiquei chocada que o Sam e a Selena é um Animist to Lovers aí, porque eu não tava esperando isso. Eu tava esperando, tipo, que eles... sei lá, eu não tava esperando um Animist to Lovers. Tá? Pra ser sincera. Então eu fiquei bem, assim, surpresa. Mas eu gostei que durante o conto a gente já conseguiu ver um pouco dessa relação se formando, né? Porque pelo outro livro que a gente leu, a gente sabe que eles vão ficar juntos. Tipo, em algum momento, né? Isso não chegou ainda, mas provavelmente vai acontecer. Eu só achei, assim, um pouco... Eu tava esperando ver a Selena já de cara nesse conto como uma assassina. E a gente vê que ela consegue realmente fazer várias coisas, mas eu achei que ficou faltando um motivo bem plausível pra que o Lorde Pirata seguisse as regras dela no final, sabe? Porque, por exemplo, eu achei que esse motivo que ela deu pra ele assinar os documentos foi muito raso. Tipo, eu acho que deveria ser alguma coisa muito pior ao ponto dele falar ou eu assino esses documentos ou acabou minha vida, sabe? Ou, tipo, vai ferrar muito minha vida. Achei que não foram motivos bons o suficiente pra gente acreditar que ele assinaria esse documento. Mas é isso. Só que aí eu tava um pouco decepcionada, porque eu também não vi muito da Selena assassina em si, sabe? Mas aí o conto da assassina aí, da curandeira, me surpreendeu. Que já tinham me falado que era um dos melhores contos do livro. Eu comecei a ler, já fiquei muito mais envolvida na leitura com esse conto. Gostei muito mais. Gostei muito da curandeira. E eu tenho quase certeza que provavelmente ela vai aparecer mais pra frente aí. Eu acho que a Selena ajudou ela, fez bem de ajudar, de dar o dinheiro. E eu acho que a gente vai encontrar ela curandeira aí em alguma cidade que a Selena vai visitar nesses próximos livros. Tô contando com isso, que ela conseguiu o sonho dela, né? Mas curti muito mesmo e já curti mais a Selena assassina. Que inclusive era uma coisa que eu sentia muito falta no primeiro livro de Trono de Vidro. Que você ouvia muito falar que a Selena era a melhor assassina de Adderland. Que ela matava não sei o quê. E ela falava muito, tipo, ai, se eu fizesse isso e isso, o cara já tava morto. Eu poderia só virar a cabeça dele e já tava morto. E você não via muita ação, sabe? Parecia muito aquela coisa, tipo, ai, falando muito e fazendo pouco, né, minha filha? Cadê a ação? Eu quero ver se você é boa mesmo. E aí agora, nesse conto, eu consegui perceber realmente que ela é boa, sabe? É aquele tipo de pensamento que a gente pensa, putz, ninguém é páreo pra ela, sabe? Tem que ser muito ferrado mesmo pra conseguir combater ela. Então eu já gostei mais, tô mais animada agora com a leitura. Espero que seja rápido de ler, né? Porque eu sei que são só contos, então espero que seja mais rápido. Até porque eu tô louca pra ler Herdeira do Fogo, gente. Tô louca pra começar nessa leitura frenética. Então, é isso. Bora pro próximo conto, que é Assassinei o Deserto. Ah, eu quero falar um negócio também. Eu tô gostando muito também que, embora sejam contos, tá indo numa vibe cronológica, né? Porque tem... Tudo acontece um depois do outro. Já que nesse último conto ela tava indo pro deserto, então agora a gente vai ver ela no deserto. E eu gosto também porque eu já li os dois primeiros de Trono de Vidro. Então eu já ouvi um pouco dessas histórias nesses outros dois livros. E aí você fica lembrando, né? Do que foi falado e vai ver o que vai acontecer agora. Então tô gostando, assim. Tô achando bem legal. E é isso, gente. Bora pra leitura. Acabei de ler Assassinei o Deserto, que é o terceiro conto do livro, A Lâmina da Assassina. E foi até agora o que eu mais gostei. Eu achei que foi o mais emocionante de aventura, de reviravolta e tudo mais. Então eu gostei muito de conhecer essa história. Tô curiosa pra saber se a Ansel, ela vai aparecer nas próximas, nos próximos livros. Acredito que Assassino Mudo lá, o Mestre Mudo, eu acredito que ele vai aparecer, com certeza. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito mais um mestre mesmo dos assassinos do que o próprio Arobin lá, Hamel. Que é o dono da Selena, né? E tal. Eu não gosto dele. E a gente já fica feliz realmente porque ele provavelmente vai morrer, né? Pô, eu me lembro de alguma citação de que ele morreu nos primeiros livros que eu li. Mas enfim, não lembro direito. Mas eu gostei muito e eu gostei muito dessa reviravolta, dela descobrir que realmente é a menina que tava planejando. Eu comecei a desconfiar dela justamente quando teve alguns rumores ali pra Selena, quando ela tava em Xandria. Que provavelmente tinham espiões, né? Lá no Forte dos Assassinos. Mas enfim, achei que poderia ser da minha cabeça e poderia ser outra pessoa também. Mas no fim foi ela mesmo e eu até que gostei disso. Eu gostei dessa chavinha assim que mudou. E gostei de tudo que a Selena aprendeu, né? Porque é um tipo de aprendizado diferente do que ela tava tendo lá em Forte da Fenda com a Robin. Que era uma coisa muito mais sangrenta, muito mais visceral. Aqui ela tá aprendendo muito mais a ser não tão cruel, né? Embora ela seja uma assassina, enfim. Mas eu gostei muito, 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 muito desse conto. Realmente. Agora eu vou pro próximo, que é Assassina e o Submundo. Tô gostando dessa ordem cronológica. E depois eu volto aqui no final do vídeo pra ranquear qual foi o meu preferido e qual foi o que eu menos gostei. Mas até agora, a Assassina e o Deserto tá ganhando pra mim. Tá? Volto com mais updates daqui a pouco. Gente, eu fiquei ontem à noite lendo. E aí eu li o conto da Assassina e o Submundo. E só falta a Assassina e o Império pra eu terminar o livro. Mas eu vou falar sobre esse conto. Eu jurava que no final do conto ia ser o momento que a gente ia descobrir que o Sam ia morrer e tudo mais. Mas, na verdade, é o último conto, né? Pelo que eu tô entendendo. Então, eu tô me segurando aqui porque eu tenho certeza que eu vou ficar muito mexida. Até porque eu gostei bastante desse conto da Selena com o Sam no Submundo, assim. Eu acho que é o momento em que a relação deles se fortalece. E também fortalece pra gente leitor, né? Porque, tipo, eu já tô apaixonada pelo Sam. E tô triste porque eu já sei que ele vai morrer, né? Mas eu gostei bastante da história. Eu já tô com muita raiva do Arobin. Mas é meio complicado, sabe? Porque, tipo, agora, nos outros livros, eu não tava tão irritada com ele, sabe? Eu não tava entendendo muito bem qual era o plot daquilo pra que a Selena falasse bem dele, mas ao mesmo tempo tivesse um rancor ali. Agora eu entendi. Agora eu já fiquei... Hum, esse cara é um babaca, hein? Se a Selena pudesse matar ele, nossa, ia ser incrível. 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 Mas, assim, eu fiquei pensando algumas coisas, sabe? Tipo, como que ela não percebeu? É que eu acho que ela era muito ingênua, né? Daí teve muitas coisas ainda que aconteceram. Enfim, eu acho que isso, tipo, ajudou ela a aprender que ela não pode confiar em todo mundo. E que ela precisa ter um pé atrás sempre, né? Mas eu fiquei... Assim, antes de ele falar, eu já imaginava que ele tava ajudando os escravos e não indo contra. Porque, meu, se ele manda, no outro conto, ela ir fazer uma negociação de escravos, pra ele participar do comércio de escravos, como é que ela vai achar que ele tá querendo acabar com o comércio de escravos? Me engana que eu gosto, hein, a Robin Ramell? Não... Não... Não ornou pra mim, assim. Então, eu já tava meio desconfiada. Mas, assim, até que acabou tudo bem no final. E eu achei incrível ela pagar a dívida, né, do Sam também, pra eles ficarem juntos. Mas isso só pesa ainda mais a morte dele no próximo conto. Porque eles tão meio que morando juntos, né? Tipo, tão passando por dificuldade juntos e tal. Então, eu quero só ver o que vai acontecer. Qual vai ser o motivo de ele ter morrido, né? E quem sabe descobrir aí quem tava tramando contra. E é isso. Vou pro próximo conto, daí eu já venho finalizar o vídeo. Gente, só passando pra falar aqui. Eu terminei a lâmina da assassina com muito custo, sério. E eu fiquei achando que a assassina e o submundo ia ser o final. Só que, na verdade, era a assassina e o império, que é quando a gente descobre. Só que, na verdade, era o conto da assassina e o império, que é onde a gente descobre como que o Sam morreu, né? Porque a gente já sabia que ele ia morrer, só que não sabia muitos detalhes e tal. E também a gente fica descobrindo que, realmente, quem traiu ela foi o Aralvin Ramell. Por provavelmente ciúmes, né? Que ele não gosta de dividir as coisas que pertencem a ele. Enfim, babacão, exatamente. Ó, gente, vou ser muito sincera, tá? Tem muita gente me mandando mensagem falando assim, Mariana, e aí? Você já leu a lâmina da assassina? Vai continuar os vídeos dos vlogs de leitura de Trono de Vidro? E aí? Tudo bom? E, obviamente, eu vou ler toda a série de Trono de Vidro. Eu tô muito certa disso. Mas tá muito difícil de engatar pra mim. Esses três primeiros livros, gente, foi muito arrastado, realmente. O segundo, da Coroa da Meia-Noite, do meio pro final, foi mais rápido. E eu consegui ficar mais pesa na história. Mas esse daqui, da Lâmina da Assassina, foi realmente bem difícil de ler. Bem difícil de entrar na história. Eu acho que foi o livro mais difícil de entrar na história que eu já li da Sarah James. Mas porque os outros, a Kotari, Crescente-se, demora um pouquinho. Mas você entra na história em algum momento ali, em alguma parte do primeiro livro. Então é isso, sabe? Eu tô gostando, tô ansiosa pra conhecer o resto da história. E pra ver qual é esse momento que vocês estão falando. Que vai engatar, que eu vou ficar, tipo, super ansiosa pra saber a história. Pra saber tudo que vai acontecer. Ansiosa pra conhecer o Ron e tudo mais. Enfim, eu tô muito triste que o Sam morreu, né? Eu gostava muito da relação deles. Mas eu fiquei com um pouco mais de ranço dessa Selena. Pra Selena dos outros livros, depois de Endovier, né? Porque eu acho que essa ela tava muito imatura. E porque realmente ela tava... Meu, muito deixando as emoções à flor da pele. E tipo assim, eu acho que muitas das coisas poderiam ter sido evitadas. Se ela tivesse simplesmente ouvido alguma das pessoas, sabe? Aquele do submundo. Já começa por aí. Se ela tivesse simplesmente prestado atenção. O Robin não ia ser uma pessoa que ia, tipo, ir contra os escravos. Se ele mandou ela fazer um acordo de escravos aí. E se ela tivesse ouvido o Wesley lá... Wesley é um nome tão engraçado. Pra história, entendeu? Provavelmente ela não teria sido pega. Mas enfim, é a história, assim, que tem que acontecer. Então, é sobre isso. E eu acho que, sei lá. Eu acho que Endovier meio que... Deu tempo pra ela pensar em muitas coisas. Pra ela conseguir meio que amadurecer em algumas coisas. E prestar mais atenção. Quando ela for fazer algo, tipo, com estratégia, entendeu? Nesse sentido. Então, é isso. Acho que é isso. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Se você também achou um pouco arrastado esses três primeiros livros. E comenta aqui embaixo. Quando foi que você começou a engatar em Trono de Vidro? Trono de Vidro sempre foi, assim, perfeito pra você do começo ao fim. Queria falar também que se você tá gostando dessa série de vlogs. Provavelmente você vai gostar dos meus vídeos de acotar também. Que estão aqui em cima. Ou você pode assistir o último vídeo que saiu aqui no canal. Que tá aqui do lado, tá? E também não esquece de se inscrever aqui do lado. Tá bom? Não esquece de se inscrever. Se inscreve. Porque o próximo vídeo vai ser de acotar com as meninas. Exatamente. Vai ser de acotar com as meninas. Então, já se inscreve pra não perder. E ativa o sininho também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.